O DJ SKBIT é o DJ da cachorrada 2021 foi ano difícil, mas foi ano pra comemorar o fim da pandemia Sem covid, ó, 2029 vai começar da melhor forma, tá? É, eu tô com plano infalível pra 2022 Só quem tem disposição vai fechar comigo Não, não é pra ganhar dinheiro não O plano é o seguinte, é comer xerê Tô bolando o plano, tô bolando o plano Eu tenho que comer xerê cas esse ano Tô bolando o plano, tô bolando o plano Eu tenho que comer xerê cas esse ano Tô bolando o plano, tô bolando o plano Eu tenho que comer xerê cas esse ano Tô bolando o plano, tô bolando o plano Eu tenho que comer xerê cas esse ano Se for pra ti, to colocando, se for moreni, to colocando, to colocando, to colocando O DJ é Cicabitch, é o DJ da cachorrada Tô bolando o plano, eu tenho que comer mil xerecas esse ano Tô bolando o plano, eu tenho que comer mil xerecas esse ano Tô bolando o plano, eu tenho que comer mil xerecas esse ano Tô bolando o plano, eu tenho que comer mil xerecas esse ano Se for pra ti, to colocando, se for moreni, to colocando, to colocando, to colocando, to colocando Naquele pique Naquele pique Tchau Tchau Tchau